Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite, eu espero muito que sim, gente. Gente, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e mostrar a vocês o meu aparelho que eu uso para medir a minha glicemia, a glicose, no caso para ver como está o meu açúcar no sangue, a diabetes. Então, tem pouco tempo que eu comprei ele e eu queria estar aqui agora falando para vocês um pouquinho a respeito dele, fazendo a resenha e contando um pouquinho o que me aconteceu. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? É um vídeo onde a gente esclarece algumas coisinhas, no meu caso eu passo por isso, então nada mais justo do que também falar um pouquinho para que outras pessoas venham a ter esse alerta e venham também buscar, comprar esse aparelhinho, porque gente, eu resisti muito para poder comprar ele. Então, hoje eu sei o quanto eu errei nisso, eu deveria ter comprado assim que eu descobri a diabetes e eu fiquei enrolando, passando tempo para comprar. Então, é o seguinte, gente, para vocês que estão chegando aqui agora, os que já estão no canal, já viram eu falar que eu tenho diabetes, os que estão chegando agora, passa a saber agora que eu tenho, né? A diabetes, espero muito que Deus venha me curar, eu peço a ele direto a cura e para Deus nada é impossível, então está nas mãos dele. Por enquanto, a gente vai tomando a medicação e pedindo, né? Ao Senhor que, pelo menos com a medicação, fique controlado e quando Deus quiser dar cura, a gente está aqui para receber em nome de Jesus, que é o que eu mais quero. Bom, gente, eu tomava um outro tipo de remédio, né? Eu tomava o meritor de manhã e à noite, eu tomava metade pela manhã e uma noite, mas toda vez que eu fazia o exame, a triagem que eu faço de três em três meses, o jejum de manhã dava um pouquinho alto, dava 160, 140 e pouco, 150, então a médica, né? Achou melhor eu trocar e eu troquei por um outro, que agora eu não lembro o nome, está até ali guardado, mas eu não lembro. Ele é bem pequenininho, então ela passou para mim tomar esse a noite e o meritor que eu já tomava metade pela manhã e fui fazer a triagem de três meses. Gente, dentro de três meses eu emagreci dois quilos e meio. Eu já sou bem magrinha e por causa da diabetes eu fiquei mais magra e nesse período eu fiquei mais magra ainda. Eu comecei a perceber que o remédio não estava me fazendo bem, que eu estava emagrecendo. E aí quando eu fiz o exame, que eu fui pegar o resultado para poder levar para o médico, eu quase caí de costa, tomando a medicação e o de jejum estava 335. O depois do almoço, que é o pré-prodial, parece que o nome é assim, estava 304. E a glicemia glipada, que é o que a gente faz no período de três meses, ela geralmente vai de 7 a 8,5, né? Para quem está com a glicose já um pouco descontrolada e vai de 5 até 7 quem está controlado. E gente, a minha deu 11 vírgula alguma coisa, estava totalmente descontrolada. Então assim, eu estava tomando a medicação e era mesmo que não estar tomando. Foi igual eu não estar tomando nada e por isso que eu vim a emagrecer bastante. Hoje eu acredito que eu esteja pesando um pouquinho mais, mas tem mais de 15 dias que eu fui na médica, que saiu o resultado e eu estava pesando 43 quilos. E ela disse que sempre desconta 1 quilo, então provavelmente eu estava pesando 42. Então tomando a medicação e a medicação não estava fazendo efeito em mim e eu estava emagrecendo. E a minha diabetes é a tipo 2, gente. Eu descobri depois dos meus 40 e poucos anos, foi que eu fui descobrir, tem mais ou menos 3 anos que eu descobri que eu tenho uma diabetes. Eu não sabia, antes eu não tinha, então eu vim ter depois dos 40. Na minha família tem casos de diabetes, né? A minha mãe é diabética e a família por parte de minha avó toda. Então os médicos falam que é genético, né? Então dá depois dos 40 anos e é tipo 2. Então aí eu fui na médica, né? Eu não tinha esse aparelho porque eu morro de medo de me furar. Nossa, eu resisti o máximo, gente. Eu morro muito de medo de me furar. Então quando eu fui na médica, que ela falou, ela virou pra mim e falou assim, ah, eu acho que o seu pâncreas não está funcionando. E vai ter que tomar insulina. Nossa, pra mim foi um choque. Por quê? Aí é pior, né? Se furar 2, 3 vezes ao dia, até você acostumar com a insulina no seu corpo. Tem várias coisas. Tem gente que ela desce de vez, passa mal, vai parar no hospital. Então assim, é uma loucura. E eu sei disso porque a minha mãe passou a tomar e no período de adaptação, a minha mãe foi várias vezes pro hospital e eu não queria passar por isso. Mas eu necessitava, né? Ter o aparelho pra saber como eu estava em casa. E de tanto, eu insisti a ela que eu não queria a insulina agora, se não tinha uma outra medicação que eu pudesse tomar. Aí ela falou assim, então tá, eu vou passar um exame pra ver como está o seu pâncreas, se ele ainda funciona, alguma coisa. Eu vou estar passando esse exame. Eu pedi a ela que me passasse uma vitamina, porque eu tava me sentindo muito fraca, muito magra. E ela me passou essa vitamina aqui, Vitergan Master. É uma vitamina muito boa. No início a gente sofre bastante, assim, nos efeitos colaterais. No meu caso eu tava muito fraca, então eu senti muitas reações. Mas depois eu me adaptei, graças a Deus, porque ela é bem composta, né? E a única, assim, eu acho que é uma das únicas vitaminas que as pessoas que têm diabetes podem tomar. E aí o que aconteceu? Ela pegou pra mim e vou fazer um vídeo já inteiro, tá gente? Sem cortes. Aí ela falou assim, então eu vou te passar esse comprimido aqui. Eu vou te dar duas amostras grátis pra você usar no período de 15 dias. Eu até já passei de 15 dias porque eu não tava conseguindo marcar meu exame. Não tava entrando no sistema, né? Porque eu tenho um plano de saúde da Unimed, mas não tava entrando no sistema. E aí eu consegui marcar. E amanhã eu já vou fazer meu exame. O exame que ela quer, né? Que é o exame de triagem normal. Mais um exame pra saber como está o meu pâncreas. Então amanhã eu vou fazer esses exames de sangue com fé em Deus. Vai tá tudo bem. Hoje de manhã eu aferi cedinho, gente. E a minha glicemia hoje de manhã deu 135 reais. É uma vitória muito grande. Porque logo após que eu comecei a tomar o remédio que ela me passou, assim que eu comprei o aparelho, mais ou menos umas duas semanas depois, já tava em 175. De 335 foi pra 175 e já é a segunda vez depois de 175 que eu faço que dá 135 pela manhã. Então é uma vitória maravilhosa. Porque desde quando eu descobri de manhã, nunca deu esse resultado, assim, nesse... É como eu falo, nessa numeração, né? Sempre dava mais um pouquinho. Depois do almoço, não. Depois do almoço dava normal, graças a Deus. Mas o do jejum sempre dava além um pouquinho. Então eu já tô me considerando vitoriosa com isso. E aí ela me passou esse remédio e como eu sabia que não ia dar conta, né? O remédio não durava 15 dias, só 14. E eu ia passar desses 15 pra poder voltar e fazer o exame, eu comprei o remédio que ela me passou. Que é esse aqui, ó. Chigdum. Chigdum XR. Ele é esse remédio aqui, gente. Vai dar pra vocês lerem. E esse remédio, ele tira o açúcar do sangue pelo xixi, pela urina. Então foi esse remédio que veio a funcionar comigo. Graças a Deus deu certo. Eu espero que ela não venha me passar insulina pra tomar. Não que se algum dia eu venha precisar, eu não tome. Não, eu vou tomar. Mas se eu puder tomar um outro remédio, um outro comprimido que eu possa, né? Baixar a glicose e que venha me fazer bem, eu vou querer usar. Porque pra poder a gente ficar se furando de manhã, tarde, à noite, é... Ai, gente, eu não consigo. É difícil pra mim. Então, eu comprei ele, né? Tomei as duas amostras que ela me falou, que durou 15 dias e comprei. A caixa dele, gente, não é barata. Ele é 180 e poucos reais, mas com o desconto ficou por 140 e pouco, né? Diminuiu 40 e poucos reais. E essa caixa vem com 60 comprimidos, porque a gente tem que tomar dois comprimidos. Então, ela falou, ou você toma os dois pela manhã ou toma um pela manhã e uma noite. Então, eu optei pra tomar um pela manhã e uma noite. Graças a Deus, eu tô me sentindo muito bem. Tô tomando ele. E espero que sirva, né? De... De... Como fala assim? De... De uma construção aí pra vocês que às vezes tá precisando, né? Trocar, mas antes tem que conversar com a médica, tem que mostrar, tem que pedir orientação a ela. E se vocês podem tomar também, porque esse comprimido aqui, quem tem a diabetes tipo 1 não pode tomar, só quem tem a diabetes tipo 2. E pra mim foi assim, graças a Deus, maravilhoso. E aí, gente, com isso, eu tive que comprar, né? Eu caí na real, porque eu... Eu fiquei quase 3 anos, gente, sem comprar. Quando eu ia lá na Bahia, minha mãe tem um aparelho, ela fazia e eu... Nossa, eu morri de medo. O sangue quase nem saía. De tanto medo. Mas aí, eu tive que comprar e... Devido a minha situação, né? Eu tive que cair na real e comprar. E aí, eu comprei esse aparelho aqui, gente, ó. É um aparelho muito bom. E aqui fala que ele é fácil manuseio e praticamente indolor. Realmente, gente. Vem aqui, ó. Fácil manuseio e praticamente indolor. Gente, não dói nada pra você dar furadinha no dedo. Você nem percebe que furou. Porque é bem de leve, é bem suave. Eu gostei muito e agora eu vou estar aqui falando dele um pouquinho pra vocês. Espero que sirva aí pra vocês também, ó. Vem o manual. Vem o manual dele. Vem a bolsinha. Eu nem usei a bolsinha ainda. Vem a bolsinha. Aqui, gente, são as tiras testes. Nessa caixinha vem 10. Mas eu comprei uma outra caixa com 50. Eu aproveitei e comprei logo. Porque o aparelho não é tão caro, gente. Caros são essas tiras, né? Então, esse aparelho aqui foi 130 e poucos reais. E eu comprei a caixinha com 50, que foi 80 reais. Só que nessa caixa aqui, veio essa caixinha com 10. Eu vou estar mostrando aqui a vocês como são. As tiras testes são assim, gente, ó. É de bem fácil manuseio esse aparelho. Facinho demais de usar. Rapidinho você usa. Não dói nada. Vem também as agulhinhas. As agulhinhas, gente, elas vêm lacradas, né? Elas vêm aqui dentro lacradas. A gente tem que quebrar isso aqui pra agulhinha, a pontinha ficar pra fora. Aí a gente colocar no aparelho. Vem 10 agulhinhas também. E tudo vem de separado. Se você quiser. Você que já tem um aparelho, as agulhinhas acabou, pode comprar agulhinha separada. Acabou a tira-teste, pode comprar também separada. A tira-teste tem com 10, com 25, com 50 e parece que tem com 100 também. Cada um um valor e é um pouquinho caro, tá, gente? Mas, né? Tem que comprar. Não pode fazer como eu fiz, né? Ficar tanto tempo sem comprar. Aqui é o aparelhozinho, gente. A gente coloca... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Não vou fazer o teste agora, porque eu já fiz hoje. Durante o dia eu já me alimentei, né? Então a gulhinha vai tá baixinha agora. Sim, 3, 2, 1. A tira-teste a gente coloca aqui. Pressiona um pouquinho. E aí aparece já no visor pedindo sangue, entendeu? Deixa eu aparecer. Aqui é a gotinha, ó. Pedindo sangue. Não sei se vai dar pra ver. Ai, quero muito que dê pra ver, gente. Ai, acho que dá pra ver. Tá vendo? Ali piscando, pedindo sangue. E aqui, ó. Tem uma luzinha acesa. Tá vendo? É onde você vai pôr a sua gotinha de sangue. Você coloca a sua gotinha de sangue aqui, onde tem essa luzinha, ó. Essa luzinha aqui. E aqui tá a gotinha. E aí dá certinho. Como tá a sua glicose, né? O valor numérico dá certinho. Como ela tá. Ela também vem com essa canetinha. E é por isso que eu disse que é bem fácil o manuseio dela, gente. Porque a gente usa essa caneta e essa caneta não toca. Essa caneta, a minha, tá aqui na numeração 5. Mas ela vai da numeração 1 até a 11. E ela passa assim, ó. Ó. Minto, gente. Eu falei errado. Ela vai da numeração 1 até a 5. Não é até a 11. É até a 5. Ela vai até aqui a 5. Aí, ó. 4. 4. 3. 2. 1. Então, a minha tá na numeração 5. Eu deixo na numeração 5. Porque eu tentei furar na 3. Não saiu nada de sangue. Aí, eu tentei furar na 4 também não. E nisso, eu perdi. No dia que eu fiz a primeira vez, duas tiratestes. Porque como o sangue era muito pouquinho que saía, não conseguia o aparelho ler. O aparelho não lia a tirateste. Não conseguia ler. Então, eu só consegui tirar o sangue suficiente pra que o aparelho lesse no 5. Por que isso? Porque assim, de acordo ao número 1 ao número 5, é a profundidade da agulha. O quanto a agulha perfura o seu dedo pra você poder colher o sangue. E no meu caso, pra o sangue ser suficiente, a agulha teve que ser perfurada a última. A 5. Acho que porque eu fico com medo, o sangue deve fugir, né, gente? Aí, tem que furar pela 5. Então, eu uso a 5. Aí, aqui, é só apertar aqui, gente. Quando a gente vai usar, aperta aqui. Essa luzinha aqui, ó. Fica acesa. Tem uma luzinha aqui, tá vendo? Aqui, onde eu tô com o dedinho. Ela acende. E aí, é só a gente encostar no dedo e disparar aqui. Encostou aqui, disparou. Já fura o dedo. Já consegue furar o dedo. Quero apagar. Aí, aqui, gente. É onde a gente tira aqui, ó. Essa partezinha aqui. É onde a gente tira. Pra poder colocar a agulha. A minha já está com a agulha. Ó. Dá pra ver, né? É bem pequenininha, mas dá pra ver. A minha já tá. Já deixei com a agulha aí, pra que vocês vissem. Pronta pra ser usada. E aí, é só vir aqui. E encaixar. Encaixa. Deixa na numeração 5. Eu deixo na numeração 5, já. Já deixo encaixada. Ah, gente. Eu tava ensinando errado a vocês. É pouco tempo ainda. A gente aperta aqui. A luzinha vai estar acesa. Tá vendo aqui a luzinha? Ela vai estar acesa. Aí, a gente aperta a luzinha. Coloca o dedo aqui. E aperta a luzinha. Viu, Zadinha? Então, aí, nesse barulhinho. É que a agulha fura a gente. Mas não dói nada, gente. É muito bom esse aparelho. Eu gostei muito. Espero que sirva também. De algum tipo de inspiração. Pra vocês que estão precisando também. Comprar. E tá sem saber que aparelho compra. Não tá com medo. Como eu fiquei. De comprar. Porque existe outras lâminas, né? Que a gente mesmo fura. Então, esse daqui eu comprei. Amei o resultado. E tô aqui passando, né? Essa informação. Essa orientação pra vocês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o seu gostei. Joinha do incentivo. Vai estar me ajudando muito aqui no canal. Se ainda não for inscrito e tá passando por aqui. Viu? Esse tema é de importância pra você ou pra alguém da sua família. Se tem alguém na sua família também que tem a doença. Compartilhe esse vídeo. Mostre a ela. Às vezes vai servir pra ela de alguma orientação. Não que venha fazer sozinho, não. Mas uma orientação até pra poder levar até o médico, né? E o aparelho, ó. O aparelho a gente pode comprar sem receita médica. Mas os remédios que vocês peçam ao médico primeiro. O aparelho pode comprar sem receita porque a gente necessita, né? Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações pra vocês não perder mais nenhum vídeo. E me segue lá também, lá no Instagram. Lá também é arroba minha casa, meu xodol1. Eu vou ter um prazer enorme de ter vocês aqui comigo no YouTube, gente. Nessa família que tá só crescendo. Vem fazer parte dessa família aqui. Vem ficar pertinho de mim. E que tenha servido de incentivo aí pra vocês que tá precisando comprar o aparelho. Mas tava que nem eu, sem coragem, gente. Esse aqui não dói nada. E o manuseio dele é muito fácil. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!